Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no canal Nostal Curioso e no vídeo de hoje vamos ver as top 9 atrizes de carrossel mais lindas em 2021 Número 9, Aisha Benelli, que interpretou a Laura Ela nasceu em 13 de maio de 2003 e atualmente atriz está com 18 anos Número 8, Maisa Silva, que interpretou a personagem Valerian Ela nasceu em 22 de maio de 2002 e atualmente ela está com 19 anos Número 7, Stephanie Weiss, que interpretou a Carmen Ela nasceu em 15 de outubro de 2003 e atualmente atriz está com 17 anos Número 6, Fernanda Concon Que interpretou a Alicia Ela nasceu em 15 de julho de 2002 e atualmente ela está com 19 anos de idade Número 5, Victoria Diniz, que interpretou a Bibi Ela nasceu em 25 de dezembro de 2002 e atualmente ela está com 18 anos Número 4, Ana Victoria Zimmerman, que interpretou a Marcelina Ela nasceu em 26 de junho de 2002 e atualmente ela está com 19 anos Número 3, Esté Marcos, que interpretou a Margarida Ela nasceu em 4 de janeiro de 2002 e atualmente ela está com 19 anos Número 2, Kiane Porfírio, que interpretou a Clementina Ela nasceu em 21 de setembro de 2000 e atualmente ela está com 20 anos Número 1, Larissa Manuela, que interpretou a Maria Joaquina Ela nasceu em 28 de dezembro de 2002 e atualmente ela está com 20 anos É isso aí pessoal, o vídeo fica por aqui E fala nos comentários quais são as atrizes mais lindas Se você gostou do vídeo, clique em gostei Se você não é inscrito no canal Nostal Curioso, inscreva-se e ative o sininho das notificações Até o próximo vídeo pessoal